Salve, tropa! Mais um vídeo do canal do JF, trazendo atualizações pra vocês aí, principalmente do mundo do funk, né, tropa? Vamos falar de um assunto aí que tá sendo pouco falado e bem polêmico. Porém, aí, vamos tomar cuidado pra não acabar dando opinião errada aí, né, tropa? Pois o assunto é muito, muito sério. Mas antes disso, eu vou indicar pra vocês aí a conta do PicPay, tropa, é isso mesmo. Estamos com parceria com o PicPay e no primeiro link da descrição você consegue fazer a sua conta no PicPay, tendo direito aí a um cartão de crédito que pode chegar a 20 mil reais. Então, vai no seu primeiro link da descrição aí e faz a sua conta. Lembrando que a partir dos 16 anos você já pode fazer o seu cadastro. Então, corre lá. Agora, vamos pro assunto aí que tá sendo muito escondido aí, né, tropa? Pois ninguém tá falando, pois é um assunto bem sério. Então, eu vou trazer pra vocês, simplesmente aí, o Wesley Alemão falando sobre o que tá acontecendo aí com as produtoras de funk e acabou envolvendo ele ali no meio, tropa. Por umas acusações aí que o mesmo não aceita ser acusado. E ele vai explicar tudo. Como foi que chegaram na casa dele e o que levaram dele, tropa? Muito triste o que aconteceu aí com o Wesley Alemão. Já deixa o seu like aí e se você não for inscrito, se inscreva. Primeiramente, é boa pra nós, mano. Boa tarde pra todos, entendeu? O dia começou agitado hoje, por isso que eu só apareci agora, mano. 5 horas da manhã, a Polícia Federal meteu o pé na minha casa. Deu nem tempo de fazer live dessa vez, rapaz. O cara veio que nem a SWAT. Desceram de rapel, bomba. Bagulho louco. Quando eu fui ver, o bagulho já não teve nem como, entendeu? Mas é o seguinte, mano. Não é a primeira. Eu acho que não vai ser a última, que o bagulho é louco. Já tem gente me ligando aqui. Estamos nas pistas já, filho. Estamos nas pistas. Pera aí. Aê, tô com alguns dizeres a fazer aí. Primeiro é o seguinte, que eu tô devendo, mano. Vamos ter um pouco de paciência aí, que os caras me rapelou, mano. Sabe o que é rapelou? Sabe quando você ia jogar bolinha de gude, com um monte de bolinha, garrafa pet de 2 litros cheia, garrafa de óleo, de leite ninho? Que você perdia tudo, que os caras te rapelavam? Então os caras me rapelou hoje, mano. Prendeu tudo. Eu nunca vi um bagulho desse, ó. Os caras pegou o dinheiro que tava na carteira. O cartãozinho da caixa aqui, já fui passar ali e já berrou, rapaz. As contas bloqueadas, mano. Os caras me rapelou. Então o que eu tô devendo aí, os credores, devedores. Não sei como que é que fala o que eu tô devendo. Vou ter um pouquinho de paciência. Quem me deve também, já vamos adiantando o pagamento. Me procura. Que é pra me pagar quem eu devo. Entendeu? Vambora agilizar o bagulho, que é o seguinte, mano. O bagulho tá louco. Mano, vou mandar um recado aqui pro meu vizinho também, mano. Ó o vizinho. Você me decepcionou hoje. Não quero nem ideia com você, mano. Eu ia trocar umas ideias com você, mas não quero nem olhar na sua cara, parça. Entendeu? Vou fazer esses stories aqui pra ver se você acorda. Os polícias pegam um vizinho lá de testemunha pra acompanhar. Ó, o vizinho chegou com o ciricutico do caralho. Tava aparecendo um delegado, mano. O cara perguntou lá o bagulho do relógio lá, onde que era o número. Ele levantou. O cara nem perguntou pra ele. Não, o relógio é aqui. O número é aqui, ó. Daqui a pouco o polícia vai falar. É uma operação pra... É, eu tô vendo aqui a operação na reportagem, né? Lá na loja de fulano de tal. O polícia falou. Que loja? Aí ele vai e fala o nome da loja. Que fulano? Aí ele fala o nome. Daqui a pouco o polícia queria imprimir um bagulho lá em casa. O vizinho falou. É, tem uma impressora aqui no quarto dele ali que eu vi, ó. Não sei. Ó, o vizinho tava chapadão, mano. Ô, vizinho. Pelo amor de Deus, mano. Ó, faz favor, mano. Não quero nem ideia. Se você trombou aí no condomínio, aí você... Ó, desvia, hein, mano. Ó, foi dois testemunhas. O vizinho, o porteiro. O porteiro chegou lá e ficou quieto, não abriu a boca. Acompanhou. Ó, agora o vizinho, mano. O vizinho ficou no ciricutico da porra, mano. E fala isso, e fala aquilo, e pá. Ô, vizinho, para e pensa, mano. Você é um cara velho já, mano. Mais velho que eu. Você foi chamado só pra acompanhar, não foi pra ficar, mano. Você foi o testemunho de um cara mais esquentado, aí você vai arrumar o problema, rapaz. E fala o número do relógio, e fala o nome de fulano, e fala o nome de loja, e fala aqui não sei o que, e manda imprimir o bagulho na minha casa, e pá, ô, mano. Só faltou de você colocar o gemar em mim, vizinho. Pelo amor de Deus, mano. Ô, você tá aí, qual planeta, rapaz? Eu mesmo não entendi, mano. O que aconteceu com você? Você ficou emocionado, mano. Diante do que tava acontecendo? Rapaz, eu vou te contar, viu, mano. Não quero nem ideia, nem me procura, não quero ideia, hein, mano. Tô muito louco, hein. Ó, mano, papo reto mesmo, ele falou pra caralho o vizinho, mano. Eu olhava pra ele assim, falava, puta, mano. Esse vizinho tá chapadão, tá de ressaca, chegou agora, não é possível, mano. Ele foi pego pra acompanhar só a diligência ali, testemunha, só pra ele ficar acompanhando visivelmente. Daqui a pouco ele já falou, tá, o cara falou, operação, ele falou, operação? Eu vi aqui, ó, na reportagem. Lá na loja tal, o polícia falou, que loja? Ele já falou o nome da loja. Daqui a pouco o polícia falou, quem que é o dono da loja? Ele já falou o nome do dono da loja, é o fulano de tal. Daqui a pouco o polícia queria imprimir um bagulho, ele falou, ó, eu vi, tem uma impressora no quarto dele ali, hein. Daqui a pouco o polícia queria o número do relógio, ele, pera aí que eu vou falar onde tá o número do relógio. Daqui a pouco o polícia falou, olha, minha garagem, ele, pera aí que eu vou com vocês. Falei, vizinho, vizinho, rapaz. Ó, não quero nem ideia, vizinho. Ó, não quero nem ideia, hein, mano. Não, não, não me procura pra nada, mano, pra nada, tô muito louco. E outra, não tô te ameaçando não, tá, parceiro? Porque, mano, tô cansado de covardia. Eu já ia falar que eu tô te ameaçando. Tô te ameaçando não, só tô falando que o que você fez foi feio e não se faz, mano. Entendeu? Você falou o nome de loja, você falou o nome de fulano, de ciclano, você é uma testemunha só pra acompanhar. Você tá entrando no meio das conversas, fala o nome de loja. É, é lá na loja tal, polícia que loja. A loja tal, tal, tal. Quem que é o dono lá? O dono lá é o tal. Ah, o relógio, a polícia falou, uma noite que tem o número desse relógio. Todo mundo quieto, o cara levantou, não, o número do relógio é aqui, ó. Pera aí, pera aí que eu vou te ensinar. Daqui a pouco o polícia tem que imprimir isso aqui, ó. Ó, eu vi, tem uma impressora no quarto do filho dele ali, hein. Vocês não querem usar a impressora, não? E se intromete e fala. Quero nada com você, não, parceiro. Pra depois não falar que o tio tá ameaçando nem nada. Mas, mano, o que você fez foi feito, tem que se ligar no volante, parça. O cara velho, mano. Ô, pera, mano, cada uma que eu vejo, mano, vou falar pro seu bagulho é louco, viu, mano. E outra, mandar um recado pra polícia federal aí. Desculpa o meu jeito de falar. Sou nascido e criado na favela, meu dialeto é esse. Mano, tô com um pingo de medo, certo? Porque eu não tô devendo nada. Eu não sei como me vincular nessa operação aí, que eu não tenho nada a ver com essa porra aí, entendeu? Não sou sócio de produtora. Não é que eu tô falando pra escapar. Todo mundo sabe. Eu acho que só a polícia federal que não sabe. Todo mundo sabe, né? Espero que eu não sofra covardia de novo, né, mano? Espero que a polícia federal faça um bom trabalho aí, um bagulho justo, né, mano? Não sou sócio de porra de produtora nenhuma. Não fiz treta com ninguém. Não tô vinculado com ninguém. Sou influenciador digital, faço sorteio na internet. Pronto, é isso. Mas a polícia federal não é besta, né, mano? Você é louco? Os caras são monstros na investigação. Não é possível que os caras vão vincular num bagulho que eu não tenho nada a ver. Tô cansado de covardia já, mano. Então, por favor. Pode investigar minha vida aí de ponta cabeça. Mas por favor, mano. Com o tanto de tecnologia que vocês têm na mão hoje em dia. Tá ligado? O tanto de recurso que vocês têm. Não vem falar que eu sou PCC, não. Não vem falar que eu lavo dinheiro pro crime organizado, não. Faça favor, mano. Não vem falar que eu sou sócio de produtora, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mano. Por favor, mano. Polícia federal, não. Polícia federal é um órgão, né, mano? Mais sério, um bagulho em mil graus, mano. Tenho certeza que, né, mano? Vocês não vão comer essa manga aí, não. Não é possível, né, mano? Entendeu? Não é possível que vai, né? Com o tanto de recurso que vocês têm na mão aí. Uma polícia séria que é a polícia federal. Vai fazer um bagulho errado. Entendeu? Se tiver algum bagulho errado na minha vida, sou influenciador digital. Faço meus sorteios. Se tiver algum bagulho errado, é isso. Não vem com o cúculo, mano. Entendeu? Pelo amor de Deus, mano. Não sou bandido. Não sou PCC. Nunca fui preso. Não tenho ligação com o crime organizado. Não sou dono de produtora. Não tenho dinheiro de produtora. Não invisto na produtora. Produtora em nada, mano. Já falei várias vezes. Sou sozinho. Deus me abençoe na internet. Faço minhas rifas. Certo? E nem todo o dinheiro que eu tenho é de rifa, mano. Sou influenciador digital. Já fiz várias publicidades. Vários bagulhos. Quantos anos que eu tô na internet? Inclusive de rifa eu fui absorvido. Tem pouco tempo aí. A pedida do Ministério Público. Que falou que rifa nem é... Nem é crime, mano. O que eu fico nervoso é... É sócio de produtora. É PCC. É não sei o quê. É não sei o quê, mano. Que porra que é isso aí, mano? Não é por... Polícia Federal. A polícia é tão séria, mano. Com o tanto de recursos que tem. Não é possível que eles não saibam quem que sou eu. O que que eu faço. Da onde que vem meu dinheiro. A real, real... A real história do bagulho. Tá ligado? Vou esperar aí pra ver, né, mano? Espero que não me decepcione. Entendeu? Então... Espero que a Polícia Federal esteja vendo esse vídeo. E seja questão de honra pra eles. Investigar o bagulho certo. E falar, ó... Você vai ser punido por isso, por isso e por isso. Beleza. Vamos lá. Agora, mano. Toda vez a mesma coisa. Organização criminosa. E lava dinheiro do crime. E é PCC. E lavagem de dinheiro, não sei, deu, mano. Tem um... Vou montar lavanderia agora, mano. Só lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro da onde, mano? Pelo amor de Deus, mano. Entendeu? Só não quero sofrer covardia, mano. Não vem com covardia, não. Tenho um filho pequeno pra criar. Tenho um monte de gente que depende de mim, tá ligado? Sou influenciador digital. Faço meus sorteios na internet. Aí, minhas enfia, meus bagulho. E é isso. Eu não tenho sociedade com isso aqui com ninguém. Eu não invisto isso aqui com ninguém. Vamos investigar. Vamos trabalhar aí, gente. Vamos trabalhar. Vamos ver o bagulho. Enfiar eu nessa porra dessa operação aí. Não sei nem porquê, mano. Porque os outros falam. Não, a Polícia Federal é foda, mano. Os caras investigam mesmo. Os caras sabem mesmo quando que o bagulho é e quando que não é. Vamos ver agora, né? Porque eu tô numa operação aí que eu vi aí. Não tem nada a ver com isso daí, mano. Já falei. Não tem nada a ver com crime organizado, com PCC, com lavagem de dinheiro, com organização. Com nada. Minha vida é a maior fácil de investigar, mano. Faço sorteio na internet, ando pra lá e pra cá aí. Minha vida é a coisa mais fácil de investigar, a coisa mais fácil de saber, mano. Entendeu? Aproveitar também, mano, pra me desculpar aí com os Polícia Federal que foram lá em casa. Lá teve uns, né, um desentendimento assim a princípio. Porque eu não gosto, né, mano, dessa situação de ver meu filho passando por isso, que eu não sou ladrão. Entendeu? Eu não sou bandido. Não tem nada a ver com essas porra dessas operações aí, não. E toda vez que eu ver meu filho chorando, pode estar o satanás em casa, que é poucas ideias. Eu não quero saber de porra nenhuma, entendeu? Espero ser chamado em breve aí na Polícia Federal pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. Acho que é até melhor vocês chamarem eu aí pra vocês, né, saber realmente do que se trata a minha vida. Porque eu não tenho nada pra esconder de ninguém, não. Tô vendo que vocês estão meio perdidos em relação a mim. E não era pra Polícia Federal estar perdidos. A Polícia Federal, né, mano, tem recurso, né, mano? É uma polícia mais pá, né, mano? Polícia Federal, né, não era pra estar perdido. Não era pra estar enfiando ele nesses B.O. aí. Toda hora falando que eu sou organização criminosa, que eu sou ladrão, que eu sou... Não, não. Espero em breve aí ser chamado pra, né, vocês perguntarem o que vocês querem perguntar, que vocês não sabem, né, porque eu tô vendo que vocês não sabem. Mas eu vou falar a minha vida. Na verdade, minha vida é fácil de investigar. Tô todo dia calada na internet, tem endereço fixo. Tô pra lá e pra cá fazendo o meu sorteio. É só isso aí, só. Mais nada. Você quer mais nada? Mais nada. Tchau.